E aí galera, beleza? Meu nome é Kalef e estamos aqui hoje com mais um vídeo. O vídeo de hoje é pra falar com vocês um pouco sobre a documentação do concurso do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo. Como que foi pra ocorrer atrás de toda essa documentação, se foi fácil, se foi difícil. E eu vou trazer essas informações aqui agora pra vocês. Então, roda a vinheta! Então galera, como algum de vocês já sabem, eu acabei sendo nomeado pro concurso do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo. Mais precisamente pro cargo de escrevente, enfim, e também pra capital. Ou seja, eu fiz pra primeira circunscrição, não tem circunscrição judiciária, mas eu fiz pra comarca da capital. E eu vou falar com vocês agora sobre os documentos que foram solicitados pra essa nomeação minha. Eles estão analisando alguns ainda. Alguns foram mais difíceis de eu conseguir do que outros. E eu falarei com vocês sobre todos eles. Eu darei dicas pra vocês de quais documentos vocês devem correr atrás primeiro. Porque são documentos que são mais demorados, que tem um tempo maior de prazo pra eles emitirem. E alguns que eu também tive problema na hora da emissão. Vou falar com vocês tudo isso agora. E vou dar dica pra vocês, pra vocês correrem atrás desses documentos o quanto antes. Pra não ter problema como eu tive. O primeiro documento que eu vou falar com vocês é um documento muito fácil de conseguir. Pelo menos no estado de São Paulo. Nos outros estados eu não sei dizer. Mas no estado de São Paulo é um documento muito fácil. Que é o Atestado de Antecedentes Criminais. Esse documento você simplesmente vai entrar no site. Ela salvou a rede da polícia civil. Você vai colocar o seu RG, o seu nome completo, o nome do pai. Ah, salvou alguma coisa assim. Data de emissão do RG. Vai clicar em emissão e automaticamente já emite pra você ali. Você coloca em salvar em PDF. Já imprime também pra você ter a versão original física. Porque você vai precisar dele. Mas é um documento muito fácil. Ele sai na hora e você não tem nenhuma dificuldade. Então esse vocês podem ficar sossegados. Vocês conseguem emitir ele na hora. O segundo documento também é um documento muito fácil de você emitir. É uma certidão de quitação eleitoral. Você vai entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral. E lá vão solicitar pra vocês ou o seu CPF ou o seu número do título de eleitor. O que acontece? Embaixo vai pedir o nome da mãe, do pai e alguns dados a mais ali. Sessão, enfim. E é muito fácil. Você clicou, ele já emite. Você já imprime também. Salva em PDF pra fazer o envio pro site. Não tem nada de dificuldade disso. E é muito rápido por sinal. Nós também temos três certidões que são solicitadas no tribunal. Eu não sei como que faz pra emitir essas certidões em outros estados. Porque eu apenas residi no estado de São Paulo. Mas são certidões que você emite pelo próprio site do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. No meu caso. A certidão mais demorada pra se emitir é uma certidão de distribuição criminal do Civec. Ela demora... Eles dão um prazo de cinco dias úteis. No meu caso demorou um pouquinho mais. Foram sete ou oito dias úteis. Mas, por sorte, eu tinha tentado ensinar uma outra pessoa a emitir essa certidão. E essa certidão acabou saindo no dia da minha nomeação. Então, eu recomendo pra vocês já solicitarem ela. Enfim, ficarem solicitando. Porque ela tem uma validade de 30 dias. Se você for nomeado nesse período, você já consegue enviar ela. Enfim, tudo mais. E se vencer, você tira outra já ali. É muito fácil. Então, eu já recomendo já deixar ela ali pra você não ter esse problema com o prazo. Outro documento que é razoavelmente fácil. Depende do como você está. Mas é o comprovante de escolaridade. Se você tiver ensino médio, vai mandar o seu certificado. Enfim, junto com as matérias. Como foi sua nota ali. Eu esqueci o nome agora. O histórico escolar. E você vai enviar ele, caso você tenha o ensino médio. Caso você tenha o ensino superior, não adianta você enviar o certificado de conclusão. Você tem que enviar o diploma. Eles somente aceitam o diploma. Então, não adianta você querer enviar um certificado. Concluir, mas não pegar o diploma. Não. Tem que ser o diploma pra ser enviado. Até que só com o diploma você consegue ter aquele aumento no salário ali. Salvo erro de 5%. Não lembro muito bem, mas acho que é 5%. De grau de escolaridade superior. Então, eu recomendo pra vocês, sim. Já correr atrás de tudo isso. Se o diploma seu não saiu, deixa separado o seu certificado do ensino médio. E, enfim. Pra você fazer todo esse envio rapidamente pro outro site. Que eles disponibilizam pra você fazer o upload dos documentos. Outros documentos muito fáceis são básicos. São documentos que todo mundo tem. RG, CPF, título de eleitor. E, no caso dos homens, a reservista. Então, são documentos que são muito fáceis. Você tem que ter ele guardado. O RG é normalmente tendo com ele na carteira. Já tire uma cópia. Já deixe salvo em PDF. O título de eleitor é a mesma coisa. Hoje você consegue tirar ele pelo próprio site do Tribunal Superior Eleitoral. Porque muita gente fez ele digital. É o meu caso, por exemplo. Automaticamente você já consegue. O CPF, se você tem ele junto ao RG. O número dele aparecendo. No site mesmo, eles já falam que não tem necessidade de você enviar o registro do site da Receita Federal. É só você enviar o seu RG. Então, são documentos fáceis de você conseguir. A reservista, eu vi algumas pessoas tendo problema com a segunda via. Que não tinha perdido. Fazia muito tempo que não usava. E é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas é só você ir na sua, enfim, zona militar aqui. No meu caso, é um TG. Você vai nele e já tira, já pede, já paga uma taxinha lá. É online, é hoje. Você só vai lá para emitir. Paga uma taxinha e já tira. Eu não tinha perdido o meu. O meu está comigo aqui ainda. Então, eu simplesmente emiti ele. Tirei Xerox, enfim, uma cópia. E digitalizei e fiz o envio todo para o site. Foi muito fácil. São documentos que, foi o que eu falei, são razoavelmente fáceis de você conseguir. Não tem nenhuma dificuldade através deles. Porque você já tem. Dois documentos que são um pouquinho mais complicados e difíceis de emitir, dependendo da região que você mora. Na minha cidade tem Banco do Brasil e Caixa Econômica, então foi muito mais fácil. Mas é o documento do PIS e do PASEP. O do PIS é na Caixa Econômica Federal e o do PASEP no Banco do Brasil. São documentos fáceis de você conseguir. O único problema é que você enfrenta uma fila ali, porque sabemos como são os bancos públicos no Brasil. Eles são lotados. E demoram um pouco para você conseguir emitir essas guias. O da Caixa Econômica foi muito rápido. O do Banco do Brasil, mais ainda. Mas dependendo da região, do horário que você for no banco, você pode perder um tempo ali dentro, esperando chegar a sua vez na fila. Porque, como eu disse, são bancos públicos e é normalmente lotado. Então eu recomendo para você ir em um horário ali mais de boa para você emitir. Porque é muito rápido, em teoria, para a emissão dessa guia. Você chega, dá o seu documento, o cara já emite para você o documento do PIS e do PASEP e já sai. Era para ser rápido, mas por ter o problema de ter muita gente na fila esperando, acaba que demora para a emissão desse documento. A minha sorte é que no dia que eu fui, eu também tenho direito à fila preferencial, acabou que foi mais rápido para mim. Mas muitos amigos meus demoraram duas, três horas ali no banco para conseguir emitir esses dois documentos, no caso. Um outro documento que eu tive muito problema. São declarações de outros órgãos que eu já trabalhei. O da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu tive algum probleminha ali com a parte minha de processo administrativo disciplinário. Eles não estavam conseguindo encontrar dados meus sobre isso. E foi um pouquinho mais complicado. Entretanto, ele foi mais fácil do que o meu atual órgão. O meu atual órgão não queria emitir essa guia, enfim, essa declaração. Eu tive que pular algumas instâncias e conversar direto com a chefe para que ela conseguisse conversar ali e emitisse essa guia. Porque eles não queriam emitir essa declaração, enfim, deram umas desculpas esfarrapadas lá, enfim, mas deu tudo certo no final. Eu tenho que agradecer muito a essa pessoa que conseguiu pular todas as instâncias e conversar direto com a pró-reitoria ali para a emissão dessa guia. Eles não acreditaram que a DP ou o RH não queria emitir essa guia para mim, essa declaração. Acabou que no final deu tudo certo. O da PM, o que eu falei, eles se prontificaram a emitir. Eles só me disseram que estariam tendo um problema com minha parte de processo administrativo disciplinar. Foram pedir para o panelão, que é o Centro Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Passaram todas as informações e na quarta-feira passada, foi uma semana certinho, eu consegui emitir essa certidão minha da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O do meu atual órgão foi mais complicado mesmo. Não tenho como mentir isso para vocês. Então, esses dois documentos são documentos que eu falo para vocês. Corram atrás o quanto antes. Como sabemos, eles não têm validade, porque você não entrou e saiu do órgão várias vezes, então eles não têm validade. É só você pedir e apresentar sem prazo de validade. Pelo menos foi o que foi passado para mim pelo setor de posse do tribunal o dia que eu liguei. Então, fiquem em paz. Já corram atrás o quanto antes desses documentos, pois eles são muito necessários para a posse. Os outros documentos são documentos que o tribunal pede para você, que você vai conseguir fazer à mão mesmo. Você imprime pelo site que eles disponibilizam e você acaba só fazendo o upload, digitalizando e fazendo o upload no site. São documentos muito fáceis mesmo. São todas informações pessoais suas. Enfim, não tem problema nenhum. São documentos muito fáceis de você conseguir. O único documento que você vai fazer, eu fiz impresso, fiz bonitinho, é o currículo. Porque eu acredito que serve para eles saberem para onde vão designar você para trabalhar. Eu não sei ainda onde eu irei trabalhar. A minha perícia médica está marcada agora para o dia 16 de março. Então, eu não sei ainda onde eu irei trabalhar. O próximo vídeo que eu farei para vocês será falando sobre os exames médicos. Quanto ficou, como foi para fazer, se foi rápido. E esses documentos eu até conseguirei mostrar para vocês. É mais fácil, são uma quantidade menor. E eu também farei uma comparação da capital para o interior. Não de valores, mas para vocês terem uma noção como são bem menos exames no interior do que na capital. Então, o vídeo de hoje foi isso, galera. Eu peço para você que se gostou, compartilhe, se inscreva no canal e falou. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.